Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, hoje como vocês já viram aí, nós vamos ver quantos mini cofres são necessários para parar um tiro de vários calibres, chega aí que eu vou mostrar para vocês. Nós temos revólver calibre 22, revólver calibre 357 Magnum e hoje nós vamos atirar D38 e D357, nós temos espingarda calibre 12, rifle ou fuzil, os dois termos estão corretos, calibre 3006 da mesma família do 762, porém ainda mais veloz e para finalizar, nossa Winchester calibre 4440. Estamos aqui no cenário de guerra, muitas gravações e rapaziada, vocês não estão ligados no que aconteceu, essa minha câmera nova estava gravando esse vídeo, já tinha gravado uns 20, 30 minutos, já tinha dado até o segundo disparo, eu vou ver, deu um erro aqui e apagou a minha gravação inteira. Então agora a gente vai começar o vídeo, já foi o disparo do revólver calibre 22, acabou de ser o disparo do revólver calibre 38. E agora vai ser do 357, só mostrar uma coisa para vocês, essa aqui é a munição de 38, essa aqui é a munição de 357. Você vê que tem uma leve, leve diferença de milímetros aqui no case e por incrível que pareça, esses milímetros aqui, esse pouquinho de pólvora a mais, faz o 357, tem quase 3 vezes a energia do 38. Então acabei de efetuar o disparo de 38, vamos ali que eu vou mostrar para vocês o resultado nos cofres, né? O primeiro disparo de 22, ele atravessou um, dois cofres e no terceiro, olha só, ainda está a pontinha da munição aqui. E aí agora vamos ver o resultado do disparo do 38, eu nem vi ainda, pegou bem em cima aqui, ó, um, nossa olha a saída, dois. Olha só, já tem uns fragmentos ali de cofre, ó, que bateram aqui na traseira, entrou no terceiro, varou o terceiro, olha o tamanho desse, nossa, entrou no quarto, saiu do quarto. Aqui a gente já começa a reparar que estava tendo dificuldade e olha só que louco, arrebentou a porta do quinto e olha só o projétil ali, que irado. Consegui recuperar, olha isso, que pesado, ela teve uma deformação bem, pô, ela só achatou, virou um cogumelinho, mas ela veio retinha, olha isso, que animal. Bom, dito isso, recuperado aqui o nosso enredo, né, que a nossa câmera nos deixou na mão, vamos agora pro 357 Magno. Bom, vou tentar pegar exatamente o mesmo ângulo ali, que eu curti demais. Bom, vamos se ajeitar aqui, achar a posição certa. Nossa senhora. É que a diferença. Nossa senhora. O 357 acabou com a brincadeira. Nossa senhora. Olha, e eu não acertei em cima dos outros disparos, hein. Ah, esse aqui é aquele outro, ó, que tinha só amassado, era o quinto, né, ou quarto? Quarto. Olha só, ele levou a portinha e já saiu no fundo. Ah, esse aqui já estava furado também, né. Provavelmente o resto só empurrou. Então nós já temos cinco aqui. Será que não? Ah, entrou. Entrou no sexto, ó. E você vê que ele já entrou e saiu num ponto muito mais difícil de atravessar. Que é aqui, ó, bem pela intersecção. Tem essa dobra, tem duas camadas de ferro. E aí aqui ele já saiu torto, ó. Tá vendo? Só pelo ângulo que entrou e saiu dá pra ver. Provavelmente desviou. Vamos ver se tem mais alguma forrada em algum outro. Porque eles estavam bem juntinhos também. Não, não. Ah, olha isso. Tá aqui ainda o projétil. Entrou na ponta do quinto, sexto, sétimo e não saiu. Olha só quem tá aqui. Tá dando pra ver, ó. Pra fazer ele sair aqui. Opa. Olha essa diferença de deformação. Um pouquinho de pólvora e velocidade não faz. Vamos reajustar aqui todos os cofres. Coloquei aquele mais estourado aqui, ó. No final, porque nem importa o bichinho tá, coitado. Nossa, o 357 é tão mais forte. Fez tanta fumaça que eu nessa telinha aqui no sol nem consegui ver o projétil. Mas de qualquer forma, pra mim o mais legal é ver o cão indo ali, né? Batendo. Também não consegui identificar se sai fogo ou não. Mas o tranco do revólver, né? Eu tô atirando só com uma mão e com a esquerda ainda. Muito louco. Eu tô curtindo demais esse ângulo aqui. Pega o revólver. Principalmente a imagem passada que deu pra ver tudo isso. E ainda o projétil viajando até acertar nos cofres. Antes de partir pra ignorância, a 12 vai desmanchar a mesa inteira ali. Vamos pro 44,40, né? 44,40. O projétil aqui é lentão, mas é um baita calibre. Pra mim é a arma mais legal que tem aqui. Um pro ser uma relíquia, dois pelo lever action, três porque ela não faz muito barulho. Quase não tem tranco. Essa aqui eu vou pegar uma imagem diferente na câmera lenta. Porque não tem muita pirotecnia na saída do cano, não. Muito bom. Nossa senhora. Ah não, a saída foi aqui. Entrou e saiu. Eita, isso aqui já não entrou. Nem bateu, ó. Ou será que ele des... Ah, acho que ele deformou, ó. Nesse. Você vê que os buracos da saída já juntaram. Aqui ele juntou. Aqui, nossa. Ah não, o botão. Achei que era o projétil. Aqui ele ainda saiu, ó. Foi aquele que o 38 saiu meio de canto. Então é o sétimo. E olha só. O projétil tá aqui. Nossa, olha isso. Virou quase uma bolinha. Tá quente. Que animal, ó. Eu curto muito ver a deformação do projétil. Olha isso. Parece aquele cogumelo do Mário. Mais fácil ver quantos ficaram intactos. Que eu já comecei a perder a conta aqui, ó. Se tem seis intactos, ele também atravessou sete. Porque eu tirei um que tava no meio, passei pro fundo. Aí ele não pegou nesse, que já tava todo estourado. Mas ele acabou acertando um outro ali que o 357 não tinha passado. Então ele chegou no mesmo. O 357. E esse vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela nossa querida Bang Energy Drink. Gravando aqui no sitião, nesse calor. Anda como um belo Bang pra dar uma refrescada, dar uma energia. Delícia. A Bang é a nossa patrocinadora oficial desse canal. Fazer esse energético aqui. Maravilhoso. Esse é o sabor novo que chegou. Lemon Drop. Que não tem açúcar, não tem caloria, não tem corante artificial. E é maravilhoso. Muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo. Tem tudo a ver com esse canal. Se você prestar atenção aqui na logo. Tem um retículo de luneta. Tem um pratinho de tiro esportivo. Tamo junto Bang. E de volta pro vídeo. Bom, antes de partir pra ignorância da Calibre 12. Vamos dar direto com o 30-06. Porque eu acho que ele é tão veloz e tão forte. Que ele vai atravessar quase tudo. E o que ele atravessar não vai nem mexer os copos. Então vai facilitar a minha arrumação ali. Antes já vamos preparar aqui a criança. Agora é pancada, hein? Vou fazer o seguinte. Vou colocar a câmera lenta aqui, ó. Atrás. Coragem em deixar a câmera lenta ali, hein? Detalhe. Tinha falado nas imagens perdidas, não falei aqui. Essa é uma ponta de 150 grams. Soft. É uma ponta bem maleável. Pra treino. Não estamos nem de perto com a munição. Com a maior penetração possível pra esse calibre. Diria que estamos com a menor possível. Uma munição mais leve e mais maleável. Ela deforma mais e penetra menos. Espero nenhum fragmento ir na lente da câmera lenta. Igual foi um pedaço de tijolo no último vídeo. Praticamente encostar o cano. Porque eu não vou nem conseguir enxergar a luneta nessa distância. Câmera lenta tá intacta. Vamos ver ali o que rolou. Caraca. Olha isso. Olha que os fragmentos, ó. Ele vai se desfazendo o projétil. Parece que pegou meio baixo, hein? Olha, mesmo na parte mais, mais dura, ó. Vê que ele já atravessou um que nem o 38 nem o 44 tinham atravessado. Esse aqui era do 44. Mas ele varou. Ah, esse aqui foi o último, ó. Só uma raspinha do projétil. Vamos ver quanto se intacta. Ah, sei lá. Não interessa. O importante é que não atravessou todos. Deve ter varado uns 10. Vamos assistir na super câmera lenta. Nossa, esse ângulo ficou show, hein? Deu pra ver que pegou meio baixo mesmo, mas nossa, que imagem louca. Sem comentários, só. Vocês assistiram, não tem nem mais muito o que falar. Se bobeasse ou acertasse bem no centro, atravessariam todos. Mas agora nem adianta mais também fazer, porque as portinhas dos outros que acertaram já tá tão arrebentada que não vai ser um teste tão fiel assim à realidade. Mas só pra vocês terem uma noção, não sei se esse vídeo já foi ao ar. Tá aqui o botijão que a gente gravou naquele vídeo. Lembro tanto de tiro que eu tive que dar pra fazer ele estourar. Eu dei um tiro com essa ponta mole, mas fraca de 30.06 hoje, ó. Entrada. Olha a grossura do ferro ali, o diamante. E saiu easy. Olha só, buraco da saída. Quase cabe o meu dedo. Pra vocês terem uma noção. Um pouco de velocidade não faz, né? Bom, agora pra finalizar, vamos pro Alastro pegar calibre 12, pulverizado. Vamos finalizar uns cofrinhos. Ó, mudei de ideia. Os cofrinhos já tão todos arrebentados, beleza. Mas só pra desencargo de consciência, não ser um preguiçoso, vou dar mais um tiro aqui com o 30.06, tentar acertar mais centralizado e vamos ver o que acontece. Porque com a 12 já vai desmantelar tudo isso aí. E a 12 nem adianta enfileirar vários. Eu vou pegar um inteiro e a gente pega bem um close explodindo ele. Nossa câmera lenta tava com 0% quando eu vi sair correndo, consegui espetar no carregador. Já assisti ali, meu Deus, que imagem maluca. Dá pra ver a onda de choque, dá pra ver a faísca fazendo quando acerta os cofrinhos. Muito louco, já vi ali na câmera lenta que não atravessou todos. Então pra finalizar agora, La Calibre 12. Infelizmente, a gente não vai conseguir ter a super câmera lenta nesse exato momento. Ó, dessa vez pegou. Esse entradinho, a entrada e a saída. Vamos ver quantos ficaram intactos ali, se tem algum na real. Nossa Senhora, maluco. Parece que tomou um tiro de 12. Ih, ele veio subindo também. Foda, esses cofres são muito pequenos. Eu acertei no centro, mas se eu tô sentado um pouquinho mais baixo que os cofres, ele vai subindo. Ah, ficou louca demais. Só pela imagem da câmera lenta ali já valeu demais, ter dado mais esse tiro. Eu vou dar uma sapecada nesse aqui com a 12. Então eu vou filmar com a super câmera lenta do meu celular. Vamos ver como é que fica. Se não ficar a nível desse canal, eu dou uma carguinha de 15 minutos ali na câmera lenta e a gente pega ela e faz com ela. Calibre 12, o QQA velhinho, cartucho 24 gramas. Cara, tem uns cofres tão ferrados ali, eu não consigo notar a diferença de que foi 30.06, que foi 12. Vamos ver se essa camerazinha pegou. Olá! O sensor de movimento da super câmera lenta do Samsung S10 conseguiu identificar o tiro e filmou. Curti, muito interessante. Vou começar a usar mais. O problema dessa aqui é que ela não filma num loop e ela só filma 0.5 segundos. Então você tem que apertar na hora e gravar os 5 segundos. Só que ela tem um sensor de movimento que quando mexe alguma coisa ali na área, ela grava e ela pegou o tiro em curtir. E eu identifiquei ali até na câmera lenta. Pegou tão agrupado que fez só um buracão. Bom, é isso, rapaziada. Já deu pra ver que a 12 não vai ser parha pros tiros de 30.06. Nenhuma vai ficar tão louca igual aquela imagem. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado pra curtir, mesmo com o vacilo da nossa câmera aqui. Aqui tá um vídeo que o YouTube acho que você deveria assistir. Chega aqui até o final. Não esquece de deixar o likezinho. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Fui! Fui!